A pesquisa divulgada pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, colocou poços na 14ª colocação no estado de Minas, entre as cidades que possuem o maior PIB, Produto Interno Bruto. Segundo o material divulgado, a cidade registrou um crescimento de 10,27% no ano de 2011, em relação ao ano de 2010. Todo resultado é muito bom, inclusive, que nos coloca numa condição privilegiada em relação ao PIB das demais cidades, das outras cidades vizinhas. Mas também é um alerta, porque como ele teve uma diferença em relação a 2010, uma diferença para baixo em relação a 2010, nós temos que fazer uma avaliação de como será o resultado de 2012, a avaliação de 2012, para a gente ver se realmente foi um episódio ou se nós estamos numa decrescente. O PIB é calculado pela soma do que é produzido no município durante um ano, nos mais diversos setores. O PIB de Poços de Caldas, de 2011, que apresentou um crescimento, que foi a soma da riqueza. Que riqueza? Aquela que é formada dentro dos três setores da economia. A agropecuária, a indústria e a prestação de serviços. Embora tenha registrado aumento no PIB em 2011, o crescimento foi inferior ao registrado em 2010, onde a cidade se destacou na região, obtendo um crescimento de 30,1%. Mas, para esta economia, o ganho ainda é positivo se analisar o quadro nacional. Ainda é um PIB muito respeitável. Nós somos uma cidade de porte médio, com 152 mil habitantes, 160 mil. Então, nós estamos ainda gerando um volume de riqueza, e que vem também da onde? Porque Poços de Caldas também é um polo regional. Então, o nosso entorno, esses municípios, é a população desses municípios que vem, e nos ajudam também a formar essa riqueza. Isso é importantíssimo, não pode se esquecer. PIB de Poços 2011, um crescimento de 10,27% em relação a 2010. Um valor produzido de R$ 4,142,628,000. Poços ocupa a 14ª posição no estado e a 1ª no sul de Minas. A renda per capita registrou um aumento de 9,39%. Se dividida pela população, dariam R$ 26.948,13 no decorrer do ano, por pessoa. Já no PIB de Poços, em 2010, o crescimento foi de 30,1%. Outro dado importante que nos faz refletir da nossa qualidade da cidade, dos nossos serviços, dos nossos empregos, é a renda per capita. Com esses dados, nós apresentamos uma renda mensal em média de R$ 2.200,00, o que realmente é um bom valor, um bom número expressivo para uma cidade do interior. Na região, Varginha caiu da 13ª posição para a 15ª e Pouso Alegre também caiu da 17ª posição para a 18ª em todo o estado. Pouso Alegre cresceu 12,05%, um valor acumulado de R$ 3,408,052,000. Ocupa a 18ª posição no estado de Minas. PIB Varginha, 2011. A cidade cresceu 2,03%, um valor acumulado de R$ 4,36,796,000. Ocupa a 15ª posição no estado de Minas. O crescimento impacta em todo o município. A renda per capita por habitante está em mais de R$ 26 mil, um crescimento de mais de 9% em todo o município. Impacta também nesta fábrica, por exemplo, que aumentou o número de funcionários, o número de produção e de lojas na região e em todo o país. As exportações nossas nos últimos anos também têm crescido relativamente bem, fazendo com que nós precisamos, a cada ano que está se passando, aumentar a nossa estrutura de produção, a nossa estrutura de fábrica.